Esse maiozinho aqui é índio gigante Aqui é índio gigante Esses daqui faz 22 dias sexta-feira Tá com 20 dias Recém-nascido É, esses daí já é novinho Quando nasce eu deixo mais ou menos 5 dias com a galinha Depois eu tiro a galinha e deixo Esses daqui são um pouco maiores Esses daqui tem uns 45 dias Esses daqui já tem mais Aí vai sair daqui e vai lá para a quebiotu É, aí eu deixo mais uma semana, duas aí E depois daqui dentro se não acostuma É, mas... O que você tá fazendo? É, mas... O que você tá fazendo? É... É bonito, né? É... É... É bonito, né? Nossa, é mesmo, hein? Esse vai crescer E esse é macho? É... 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 Um... 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 O que é isso? 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 O que é isso?